Muito bem. A partir de hoje, você vai começar a trabalhar comigo aqui. Mas... aqui é um bar. Sim. Ah, você sabe que eu tenho 14 anos, né? Isso é um problema? Você sabe que eu não posso trabalhar em um bar. Olha a minha idade, eu não tenho idade para isso. Você vai criar uma arma que matará o Almate e que não possa ser parada. Você está em uma liga que é totalmente legal nos olhos da lei. E você realmente não quer trabalhar no bar por causa da sua idade? Hum... sim.